Música Professor Sira Nebe, a tua passa vaga, a bolsa de candidatura tem que preencher requisitos, carreira docente. Diretora Recursos Humanos, Ministério da Educação, Anitta Tavares Ribeiro Hateten, o regulamento do professor Sira Nebe, a tua passa vaga, a bolsa de candidatura tem que cumprir regulamento com o recrutamento de carreira docente, o diploma do Ministério União, número valores em rua, para a regulação de recrutamento. O recrutamento, o processo de trabalho tem que ser seta pessoas. Então, a gente vai usar a classificação, também, lugares, e ationa. Então, você tem que ler o Barbeira também. E a classificação, mesmo que tenha 60 pontos, ler o Barbeira, vai ver o Tamacalai. E há lugares que previstam. Por exemplo, 2.400, vai levar, por exemplo, pré-escolar, e há 200 lugares. Nem lá de Barbeira, mas bem lugares. Agora, nós temos que ler o sistema ranking e classificação, nós temos que ler. Nós temos que ler o lugar que previstam, nós temos que ler. Seu lugar número 22, o regime de reputamento, nós temos que ler. Minimum, nós temos que ler. Dada, nós professores devem atuar vaga bolsa candidatura, como para o Rejon Valoresin, em Húsi Território Nasional. Lamberto da Silva, Emerenciana Martins, ZMN.